Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal do Dorival. Estou fazendo esse vídeo hoje para mostrar um recurso muito interessante que tem no Google Fotos, que é uma grande ferramenta para quem souber utilizar, trabalhar com essa grande ferramenta do Google Fotos. Eu sou Dorival Lourdes e eu faço vídeos no YouTube para mostrar recursos sobre empreendimentos, sobre ferramentas tecnológicas, digitais, sobre economia, sobre fonte de renda financeira, educação financeira. Então, meus vídeos são voltados para esse público, para esse ramo. E se você está gostando desse vídeo, assista a mais vídeos neste canal. Eu vou mostrar aqui, então, o recurso, que é o Google Lens. Google Lens. É um recurso muito interessante, muito legal. E avisando que eu estou gravando na tela do meu celular e no formato de celular mesmo, porque eu quero mostrar como fica no celular. Apesar de ser um vídeo para o canal no YouTube, é um vídeo direcionado apenas para a tela de celular e na posição retrato, que é a posição que a maioria das pessoas usa o celular, a não ser que vão assistir um vídeo que usa na posição paisagem, que é aquela do celular deitado. Então, eu vou clicar aqui no Google Fotos, que todo mundo conhece, e vou abrir uma foto. Vou em foto, eu vou aqui em câmera, para mostrar aqui, por exemplo, a minha foto que eu tirei ontem aqui. E somente uma foto aí, só para registrar o sol, né? Google Lens. Ele está fazendo uma leitura. E ele vai buscar imagens semelhantes. Buscou de máscara, buscou sobre um monte de coisa. Mas, esse recurso, ele não é muito... De buscar semelhantes, não é muito interessante, não. Ele não é muito interessante, não, porque... Porque ele fala que está buscando semelhantes, mas, na verdade, não funciona muito bem. Eu queria mostrar, mas a paleta de... Vamos ver, eu saí do lugar aqui. A paleta desse gravador de tela, ela só fica aqui embaixo. Eu não consigo remover ela igual usava um outro. Vamos ver se... Ah, consegui. Isso. Estou aprendendo muitas coisas aqui. E o seguinte, aqui não dá para eu mostrar, porque não está aparecendo. Só quando eu tiro a paleta... Aqui, ó. Compartilhar. Olha aí embaixo aí. Compartilhar. Editar. Google Lens. É aí no Google Lens que você, ó... Você clica. É no Google Lens que você clica. Então, aqui, ó. Vem aqui no Google Lens. E clica no Google Lens. Google Lens. Clicou no Google Lens, ó. Viu? Ele vai fazer uma leitura... Da imagem e vai buscar uma semelhança. Porém, não é isso que eu quero que você conheça, não. O recurso mais interessante é do... Tem uma outra foto. Vou clicar no Google Lens, novamente. Aqui, ó. Onde está escrito embaixo, Google Lens. Clicar. Ele está fazendo a leitura. Vou buscar imagens semelhantes. Que é sobre a paridade SHAW, que é o ouro, né? SHAW SD. Para operar e ganhar dinheiro nas operações. SHAW SD. Bom, o que eu quero mostrar aqui, eu achei interessante, é isso aqui, ó. Vamos supor. Eu salvei... Código QR, QR Code, do meu WhatsApp. Se eu clicar no Google Lens, ele está fazendo a leitura. Buscando o link lá, do código QR. Está buscando o link. Você clicou em site, por exemplo. Porém, está avisando que é o meu próprio WhatsApp. Mas eu tenho uma outra imagem aqui. Que, inclusive, eu baixei a imagem com o meu celular. Mas é como se eu tivesse tirado foto, não importa. E dei print também, para ver se funciona. Essa é a primeira imagem aqui, onde está escrito hoje. No código QR, eu cliquei. Agora eu vou ali, ó. Pesquisar na captura de tela. Google Lens. Ó, estou pesquisando. Abriu o link do meu catálogo digital, né? Catálogo online de produtos do meu negócio. E se eu vier aqui, ó. Está aparecendo um semelhante, né? Que não é o meu caso. Porém, é só eu vir aqui embaixo, clicar em site. Ou copiar o URL. Ou clicar aqui, onde está aqui, no meio do código QR. Está escrito aqui, ó. Zap.com.br. Só eu clicar. Cliquei. Já está abrindo o navegador. E vai abrir meu catálogo. Ó, de produtos. De produtos de negócios. São produtos de alta qualidade. Produtos que você terá maior satisfação em usar. Porque são produtos que te dão resultado. Tem, ó. Drip. O dish drop. Que é detergente para lavar a louça. Tem a escova. Escova não, gente. É esponja. Tem as panelas. Tem os produtos para limpar banheiro. Limpar cozinha. Alvejante. Alvejante. Detergente. Tira mancha. Shampoos. Desodorantes. Escovas. E produtos em geral para cuidar dos bucais. Com a boca, né. Mas aí, ó. A famosa pasta, o creme dental de 200 gramas. Perfumes. Então, é isso que eu queria mostrar. O recurso de você tirar uma foto quando você ver ou baixar do código QR e usar para fazer a leitura. Então, essa é a grande utilidade do Google Lens. Leia a descrição para você acessar a página também da loja virtual e conhecer mais o negócio. Muito obrigado por curtir, seguir, compartilhar, se inscrever, comentar. Um abraço. Tudo. Dorival.